Este caminhão tombou na tarde deste domingo após sair da pista em Pato Branco na tarde deste domingo por volta das 16 horas. O veículo ficou à margem da PR-280. Chovia muito no momento do acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas felizmente o condutor do caminhão não se feriu e dispensou o atendimento. O local onde aconteceu o acidente pode ter contribuído para que o motorista não se ferisse, sendo uma área de gramado e plana. A polícia rodoviária registrou a ocorrência.